Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui nos congregamos, ao redor dela, nossa mãe, para que a interpelação amorosa que nos vem sempre e todo dia, e de que tanto precisamos da palavra santa de Deus, nos toque o coração, nos abra, nos ilumine a mente, e nos fortaleça no caminho que somos chamados a percorrer. Para que de dentro do nosso coração brote de verdade o desejo de Deus, a fim de que não sejamos considerados entre aqueles que dizem Senhor, Senhor, e no entanto não entram no reino dos céus, lembrando que a entrada no reino dos céus, o Senhor mostra, vem pela prática, a prática da vontade do Pai que está nos céus. É preciso edificar a casa, a própria conduta sobre a rocha. Mostra-nos a interpretação dos evangelhos de Epifânio Latino, um bispo, quando ele comenta, na casa edificada sobre a rocha, que tempestade alguma pode abater, quis mostrar-nos o Senhor a sólida fé nele, Cristo, que nenhuma tentação do demônio consegue sacudir. Resistindo-lhe com as armas espirituais, depois de tê-lo vencido, merecemos receber a coroa. A casa é, portanto, a santa igreja, ou também a nossa fé alicerçada sobre o nome de Cristo, conforme o próprio Senhor disse a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Por conseguinte, enquanto é tempo de construir, alicercemos em Cristo a nossa fé, e enriqueçamos-nos com boas obras, obras santas. Assim, quando vier a tempestade, isto é, o inimigo oculto, ao invés de derrubar-nos, seja ele derrubado. Mas no momento o inimigo está ao nosso lado. Esconde-se em nós, como diz o apóstolo, o vosso adversário demônio anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Portanto, meu irmão, minha irmã, quem no tempo favorável houver construído sábia e solidamente, será encontrado na adversidade, não só como o mais forte, mas ainda como digno de louvor, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amado e amada de Deus, é essencial, temos que compreender, embora seja relevantemente desafiador, que a nossa conduta é o investimento nosso mais importante de todo o dia. Por isso, o Senhor nos adverte ao dizer, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem pratica a vontade do Pai que está nos céus. A obediência à vontade de Deus, traduzida esta obediência numa conduta que seja de fato um desdobramento do compromisso amoroso de Deus para com todos, este é o nosso desafio e este é o nosso compromisso. Não bastará dizer e perguntar, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônio, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? O que nos dará o selo da pertença a Cristo é a nossa conduta, não apenas o nosso fazer, muito menos simplesmente o nosso falar, porque sem essa conduta que possa nos selar como pertencentes a Cristo, ouviremos, jamais os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, o Senhor nos adverte com essa parábola bonita da casa construída sobre a rocha ou construída sobre a areia. Quem ouve as palavras do Senhor e as põe em prática, desdobra num jeito de ser e de viver à altura da condição de discípulo de discípulo, é como um homem prudente, diz ele, que construiu sua casa sobre a rocha. Vem chuva, enchente, ventos, mas a casa não cai, porque está alicerçada sobre a rocha e sobre ele, Cristo, numa conduta que seja, de fato, a altura da condição no seu seguimento. No entanto, quem ouve as palavras e não as pratica, é como um homem sem juízo que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, as enchentes, os ventos sopram e a casa cai e a ruína é completa porque não tem alicerce e sustentação. Quando o Senhor disse tudo isso, as multidões ficaram cheias de alegria pelos ensinamentos dados, porque Ele ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Tenhamos presente o que nos diz nas homenias São Gregório de Niça, quando nos aponta, o Senhor vem erguer e sustentar a esperança vacilante, assim como fez a Pedro a ponto de afundar, firmando-o na água tornada resistente ao caminhar para que ele não se afogasse. É assim que a gente se assenta sobre a rocha. Portanto, se a mão do verbo se estender para nós, que vacilamos no abismo de nossas especulações e de nossas fragilidades, colocando-nos em outra perspectiva, perderemos o medo e já seguros abraçaremos o verbo que nos conduz, como que pela mão dizendo, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abramos o coração e supliquemos a graça de viver esta experiência bonita de profunda adesão e no seguimento dele, Cristo Jesus, unidos ao coração da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra tu és esplendor. Feliz Padroeira